como programar qualquer pedaleira então fiz uma postagem esses dias aí falando sobre um conceito comum para se programar qualquer pedaleira e o pessoal no facebook na do meu próprio canal seguidores têm pedido que eu fale mais um pouco sobre isso e eu prometi fazer um vídeo só não fiz antes porque também rolado aqui com a obra no estúdio e agora estou fazendo pra você nesse vídeo vou utilizar como exemplo as um g2 que é a pedaleira pessoal mas me pergunta em relação à programação como eu disse antes no outro vídeo é muito difícil você criar um preset e entregar ele de mão beijada para a pessoa sendo que aquele efeito que a pessoa terá não será mesmo mesmo que você tirou na sua casa com a sua guitarra e o seu amplo então nesse vídeo vou mostrar a vocês como construir qualquer preset em qualquer pedaleira utilizando um conceito básico para isso né ea partir desse conceito nós vamos construir nossos próprios presentes né vamos começar o princípio de tudo é você perceber o seguinte uma pedaleira como essa nós temos é uma base de pontos efeitos para a gente contar se cada banco a gente tem um 1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,9,10,10 efeitos e a pedaleira tem 1,2,3,4,4,4 a gente tem um total de 40 possibilidades mas é possível numa música você utilizar 40 efeitos óbvio que não então eu penso da seguinte forma né cada banco por exemplo eu tenho aqui três guitarras se eu fosse pra um evento tocar com uma com as três guitarras que também eu acho desnecessário eu criaria né um preset um banco desse pra cada guitarra né porque não adianta eu criar vamos colocar aqui o banco a utilizar essa tajima né aí depois eu troco pra minha fenda que o captador é single da tajima é rambuca eu vou ter um time totalmente diferente então o que eu faço eu programo tudo que é em relação a essa tajima no primeiro banco quando eu for para o banco b aí eu vou falar com outra guitarra no banco c outra guitarra essa forma que eu trabalho né acredito que seja a mais apropriada o que a gente vai fazer agora eu vou escolher uma guitarra por exemplo um gatadinho o meu amplificador eu vou colocar ele todo o flash né que significa o flash na posição 12 horas que é a atualização zerada eu não tenho nem mais médio nem menos médio nem mais grave nem menos grave tudo no meio então como que a gente vai começar aqui galera eu vou escolher aqui o banco b né que é um banco que eu não tenho um efeito nenhum programado assim para o local utilizando uso mais o banco a o banco c e o banco dele né o cliente vai começar pelo desejo a gente vai criar nosso primeiro efeito a princípio que a gente vai fazer zerar tudo colocar tudo em off como que eu vou fazer isso passando pelos efeitos né que aqui eu tenho todos os efeitos da g2 o botão de vai e volta eu vou te ligar eles o que esse aqui é o ponto que ele não é alterado né só lembrando que eu tô captando direto o áudio da câmera né que é o mais justo para esse tipo de vídeo vamos lá que tipo de efeito que eu vou criar primeiro né vamos pensar num um efeito para base né que eu vou fazer o que que eu vou querer no meu efeito primeiro qual a primeira parte do meu dentro desse meu conceito qual é o primeiro tópico é você pensar na tua pedaleira como um set de pedais analógicos como assim vamos supor que eu quero fazer uma um preset para utilizar uma base fazer uma base né o que que eu vou ter nesse meu nesse meu set de pedais eu vou querer vamos botar um exemplo um compressor um reverb e um coro então o que eu vou fazer eu vou deixar tudo em off né e vou utilizar aqui só o compressor compressor ó compressor vou ligar o compressor já tem meu primeiro efeito né agora eu vou pegar e vou procurar os efeitos de modulação o que que é legal nessa pedaleira se você for pegar e montar um set de pedais você tem que seguir uma certa ordem né e a g2 ela já tem os efeitos dela em ordem né como que você usaria primeiro um compressor depois o aula correto drive equalizador os efeitos de modulação o coros dele e reverb essa é a ordem né então o legal da g2 é isso que ela já segue a ordem não tem como pecar nesse nesse sentido beleza encontrei aqui a minha parte de modulação né aí eu vou lá e ligar aqui eu já encontrei meu primeiro coro tá vendo nessa parte aqui galera tem todos e fez modulação um coro bem profundo né mas aqui para esse exemplo para esse exemplo vou utilizar esse parâmetro aqui né o próximo efeito que eu vou colocar para dar ambiência né é o reverb reverb tá desligado vou ligar o reverb eu vou tirar um pouquinho do tempo que eu achei bastante aqui para mim acabou acabou perfeito para mim não precisa de mais nada para um efeito para fazer base dedilhado para fazer base dedilhado para mim tá perfeito né vou gravar já tem o primeiro efeito agora vamos criar uma aula né vamos criar para o banco B1 e como é que vai funcionar a mesma coisa vou retirar tudo desligar tudo ó tudo desligado né qual é o efeito eu quero aula se eu ligar o compressor olha o que vai acontecer eu tenho uma perca no volume que o compressor que o compressor faz ele iguala né as notas altura das notas e no efeito que eu quero de aula por ser um efeito de mão né eu não tenho controle no pé se eu eu ligar o compressor vou matar o meu aula então eu vou deixar o compressor desligado vou procurar o aula aqui ó que é o primeiro efeito tá vendo pra mim eu não preciso de mais nada também nesse efeito né mas vamos dar uma olhada nele como vou colocar um pouquinho dele nele vou tirar o tempo abaixar bem o tempo dele ou melhor vou baixar o volume do 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 delay né o que que eu vou fazer aqui eu tá tempo eu posso regular eu posso regular aqui o tempo do meu dele ó só por que não tem repetição mas eu tenho uma ambiência no som agora aumenta um pouquinho acabou não preciso de mais nada nesse efeito né pronto gravei já tem dois efeitos muito legais ó segundo efeito ó agora vamos para as distorções né quando a gente fala de distorções né quando a gente fala de distorções distorção a gente abre um leque bem grande né porque eu posso ter distorção para gravar para fazer base no caso são de drive é uma distorção vai ganhar e que é uma mais rasgada para você fazer o solo então a gente vai falar vamos colocar o exemplo de uma distorção aqui só né porque também não fica muito extenso né vamos lá fazer o mesmo esquema apaguei tudo tá vendo agora a gente vai começar pelo seguinte vamos começar pela distorção né pode ser também o primeiro o pedal do nosso banco imaginamos que imaginamos que a gente tenha um setup de pedágio né opa opa efeito errado esqueci de virar um um estado primeiro efeito eu preciso ouvir cada um aí aí eu vou sacar aqui pra gente aqui eu tenho um push e aí o 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 eu estava falando e a câmera estava filmando, eu criei esse outro preset aqui, que é uma distorção um pouco mais para... Uma distorção para solo, vou mostrar ela para vocês aí. Vou fazer tudo de novo. Compressor ligado. Coloquei aqui esse efeito B5. Dei uma caprichada um pouco melhor, né? Push. É 9. Vou colocar aqui uma track para ver como é que ficou. Um... 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 que a ag1 x e eu vou estar estudando esse pedal e se possível o vídeo com vocês um pouquinho dessa nova experiência